Voltei nesta misteriosa casa abandonada que aparentemente está neste estado há alguns anos. Levei um inscrito do canal para conhecer. Será que vou conseguir entrar? Acompanhe mais essa exploração. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Olá pessoal, sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui em uma casa que eu já vim aqui durante o dia, há muito tempo, acho que mais de um ano no canal. E estou voltando aqui, essa casa aqui foi abandonada e tinha alguns móveis dentro, não sei como é que está agora. E eu estou aqui na companhia do Cristiano. E aí pessoal, ainda começou o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like quando você quer novo aqui. Inscreva-se por favor, quando a gravou-se. Ele é o inscrito do canal pessoal, convidei ele para poder vir, ele vem pedindo para poder participar das gravações. Aí eu trouxe ele para fazer a gravação. Vamos lá pessoal, essa casa aqui pessoal, ela está condenada, também está muito cheio de marimondo. Olha só com as coisas que eu tinha no canal de barato aqui. E ela aqui pessoal, ela está condenada, porque ela está com uma rachadura imensa ali na, aqui na lateral da casa. E aumentou. Olha só pessoal, a casa está se dividindo. E eu nem sei se vai dar para entrar nessa casa hoje. Vamos tentar. A fossa que eu falei, tem ali ó, lá vem um buraco aberto ali. Ah, isso tem marimondo, cuidado com essa marimondo ali. Opa, o que é isso? Deia ter sido, deve ser rápido. Tem mais gato, não? Pode ser, correu para lá. Rapaz, acho que essa casa não vai dar para entrar não. Acho que ela aumentou a quantidade de marimondo. Eu vi, olha aqui ó, pega em cima aqui ó. Ih, olha, nem usando, nem usando inseticida. Muita coisa. Caraca, mano, está cheio de marimondo. Tem uma casa imensa ali ó. Deixa eu ver. Olha aí. É. E tem em cima da porta, se eu usar inseticida. Estou lembrando dessa casa, Fabrício. Você veio aqui. Se eu usar inseticida em um lugar, os outros vai vir tudo para cima. Só com roupa de apicultor mesmo. E essa casa aqui é muito top. Vamos rodar ela para o outro lado, para ver se consegue outra entrada. Essa casa aqui é top. A única porta que tem é essa aqui ó. Se tem sequer de lá, eu também não sei se vai dar para entrar. Tem uns marimondo ali. E ela está fechada. Pessoal, essa casa aqui é uma casa muito misteriosa. Ela foi abandonada. A janela ali está aberta. Ela foi abandonada. Não se sabe o motivo por que essa casa está aqui completamente abandonada. E as terras nem arrendada foi. Tem umas peixes de marimondo bem em cima. E é muita coisa. Cheio de fomeiro. Nem dá para passar até lá, perto do tanque também está cheio. Essa casa aqui é muito cheia de marimondo. Mas olha o tamanho das árvores. É árvores bem robustas. Então... É lá a noite já dá um ar bem sombrio. Assustado. E aí pessoal, como... Aspecto do local. É muito sinistro de dia, mas é na noite. A noite aqui é coisa. Já botei no... Já vim durante a noite aqui. Tomeu que a noite também não acendeu. Pessoal, infelizmente não vou poder conseguir entrar na casa só com roupa de apicultor. Porque a quantidade de marimondo aqui... Aqui dá para matar um. Eu estou com inseticida, mas aqui a quantidade é muito grande. O inseticida não vai dar. Vamos para outro lugar? Vamos. Aqui pessoal, tem uma casinha aqui. Acho que é guardar tranqueira. Eu nunca consegui entrar nesse lugar. Aqui não tem nada. Tem muito lixo aqui dentro. Não. Mas também tem nada aqui dentro. Tem muito lixo. O pessoal, olha a fazenda como é que é. Toda tomada de mato. E lá está a casa. Infelizmente essa casa aqui só se trazer muito inseticida para cá. Ou roupa de apicultor para voltar e entrar nela. Porque agora a quantidade está muito grande. Ou vim à noite para poder matar para o marimondo à noite. Fica tranquilo. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Se vocês... Infelizmente não... Eu sei que vocês não vão gostar porque eu não entrei. Mas... Exploração urbana é assim mesmo. Às vezes a gente consegue. Às vezes a gente vai a um local e a gente quebra a cara. E é isso aí. E vou encerrar o vídeo aqui. Com o Cristiano. Inscrito no canal. Fala pra próxima. Valeu pessoal. A gente vai para outro local aqui. Para tentar buscar outros lugares aqui. Diferente aqui. E aqui deu zebra. Ok pessoal. Fica todos em paz. Fui. E aí está tranquilo para entrar. Meu Deus. Está tranquilo nada. Não dá para entrar não. Muita coisa na marimondo. Aqui. Pequeno, pequeno quarto. Olha a sua casa. Como é que está? Olha a rachadura. Ela está cedendo. Toda pilada só. Aqui estão os bichos. Aqui está um pequeno banheiro. Portas de correr. Aqui uma areazinha. Ali tem uma outra. Um outro quarto. Não bônus. É só chegar próximo. Vou tentar meter o pé pessoal. Até mais. Deixa eu tirar mole no banheiro. E aí Aperaí Transcrição e Legendas Pedro Negri